O coelho bravo foge e reproduz-se rápido, mas é uma espécie quase ameaçada. É uma espécie que, dado de ter uma taxa de reprodução muito rápida, é suscetível a algumas doenças e, portanto, a população de coelho tem tendência a oscilar muito ao longo do tempo. Em plena luz do dia, não há coelhos bravos à vista. Estão recolhidos nestas tocas artificiais numa área cercada para a criação da espécie. Aqui, vivem protegidos de predadores e com comida e água garantidas. O que fazemos é darmos condições de refúgio, de alimentação, por vezes alimentação suplementar, vacinação, para que eles possam ser resistentes às doenças. No fundo, é criar ali, utilizando uma linguagem um bocado corrente, uma espécie de habitação confortável para coelhos. Mas por que motivo estão a ser criados coelhos bravos por aqui e com tantas mordúmias? Porque, efetivamente, é o principal alimento do liço ibérico e o liço, nesse aspecto, é muito seletivo, portanto, representa quase 85% da sua dieta. Portanto, há aqui uma prioridade absoluta para a promoção de um aumento da presença de coelho bravo. Quando há quantidades significativas numa área cercada, alguns coelhos são transferidos para parques de adaptação ou libertados no campo. Objetivo, servirem de alimentação para liços. Porque só com densidades mínimas adequadas é que se poderá pensar num território que seja capaz de receber uma população de liço. A criação de coelho bravo é uma das ações do PRO-IBERLINCE, um projeto luso-espanhol que quer contribuir para a reintrodução do lince na Península Ibérica. Em Portugal, preparam-se áreas nas regiões do Alentejo e do Algarve para poderem ser casas de lince. Em Espanha, preparam-se áreas e vigiam-se linses que vivem em liberdade na região da Extremadura. As choltas que têm vindo a acontecer desde 2014 em Portugal têm acontecido no Val do Guadiana. Mas achamos que para efetivamente conseguirmos ter e conseguir inverter a tendência do risco de extinção da espécie, temos que encontrar outras zonas que estejam preparadas, que estejam adaptadas para que próximas choltas possam ocorrer noutros locais. Há registros de linses que se dispersaram para muitos lugares da Península Ibérica. E esses linses depois vão ter que se fixar em algum território. Se nós tivermos os territórios adaptados e preparados, melhor para evitar também que essas deslocações sejam muito longas, porque o risco nesses percursos que os linses fazem, há sempre o risco do atropelamento, que é a principal causa de morte do lince e é de evitar. O projeto envolve sete entidades portuguesas e espanholas e um investimento de um milhão e trezentos mil euros. Realmente preparámos a casa e se o lince aqui chegar ao território de Barrancos e à na verdade, a coitadinha será muito bem-vindo.